Mesmo com o aumento de pessoas em estado grave com o Covid e com a ocupação do sistema de saúde perto do limite, a superlotação no transporte público continua a mesma. Muita aglomeração. Quem não pode ficar em casa se preocupa com o risco de infecção da doença em ambientes lotados. Os problemas se repetem dia a dia. Parece que nada melhora quando o assunto é transporte público. No terminal da Macaxeira, hoje de manhã, os passageiros relataram as dificuldades enfrentadas por eles. É demora na fila de espera pelo ônibus, é veículo que anda lotado. É a falta de respeito com o cidadão que só conta com esse serviço para chegar ao trabalho todos os dias. A espera é grande. Às vezes a gente fica aqui horas, a fila é grande. É um tumulto para apanhar o ônibus. Está assim, organizadozinho, porque eles estão aqui. Mas se não fosse, estava a pior bagunça. O ônibus sai lotado. A porta não pode nem fechar. Parece que dentro do ônibus não tem Covid. Não tem. E pior é a noite. Lotado, até gente pendurada. Não só aqui, como em todas as integrações. É todo dia. Ontem, ontem, ontem eu vim fazer um exame aqui, estava batendo lá embaixo. Ah, é. Não espera. Oxe, eu tive que chegar de 5 horas da manhã, porque está horrível aqui. Há denúncias também sobre a infraestrutura no terminal. Esse passageiro reclamou do banheiro masculino, que está sem condições de uso. O chiqueiro de um pouco é mais limpo do que esse banheiro aí da integração. Agora você vê, a gente é usuário, né? E quer usar o banheiro e não pode. Em tempos de pandemia, os problemas se tornam ainda mais graves, porque não há respeito pelas orientações sanitárias de distanciamento social. E os usuários de transporte público se perguntam As medidas restritivas para conter a alta da pandemia não valem para cá? As estações, os homens saindo lotados, o metrô. É um empurrando, você tira o pé perto do lugar, aí o coronavírus não entra não, né? Não circula lá não. Estão fechando as praias, vai adiantar de quê? Não, não. Agora aqui, todo dia, a gente pega e sai que é tudo cheio. Todo dia. Aí não adianta. Trem, metrô, tudo. No começo ainda passou um mês saindo somente sentado. Mas chega no meio de caminho lota, na segunda parada. Tem que ter mais ônibus, é o que eles não botam. Bem, através de nota, o Grande Recife disse que das 15 linhas que passam pelo terminal integrado da Macaxeira, 10 estão com 100% ou mais da frota que circulava antes da pandemia. Quanto aos banheiros, eles vão passar por obras de melhorias.